Salve a TVE, salve a FM Cultura, uma vergonha que o estado como Rio Grande do Sul esteja prestes a fechar uma TV educativa. É uma vergonha que se possa pensar em fechar uma FM Cultura, que divulga a música, a cultura para o estado todo, para o Brasil. Se houver alguma coisa que ainda possa ser feita, que se faça. Salvem a TVE, salvem a FM Cultura.